Oi, gente! Ih, não tá me reconhecendo não, é? Sou eu mesma, Anny Malu! Ah, tá! Esse aqui é o meu novo estilo aqui pro Insta, meu amor! É, vai ter vídeo toda semana! Uhul! E falando em estilo, lá no meu canal do Youtube, eu me transformei em um monte de estilos de desenhos animados e prometi que ia mostrar aqui os que ficaram faltando. Então, vambora! Gente, o que que é isso? Parece que eu tô doente! É febre amarela, isso? Uhul! Ai, gostei não! Próximo! Ô, produção! Que p*** é essa? Acabou o dinheiro pra investir no canal, é? Ih, por que que eu falei palavrão? P***? Hã? Que que? Ai, meu Deus, eu tô tão cristalzinha! Tô toda feita de amor! Ô, que fofinho! Hã? Que que é isso aqui? Pensem no umbigo! Ih, que coisa ultrapassada! Próximo! Uau! Ô! Agora eu tô rica! Esse sim! Esse aqui, ó! Vai ser meu estilo definitivo, meus amores! Hum, só quero ver como é que o combo estúdio vai animar isso aqui! Não interessa, se vira! E aí, conseguiu identificar todos os estilos que eu mostrei aqui? Ah, é, é! Conseguiu mesmo! Então prova! Deixa aqui nos comentários! Ah! E manda também um coraçãozinho! Manda coisinha pra ficar feliz! É isso! Vejo você na próxima semana, hein? Beijo! Fui! Oi, gente! Eu pedi pra você enviar perguntinhas aqui no meu Insta com a hashtag animaluresponde e agora eu respondo! O Daniel Senna perguntou, Avião tem bozina? Tem! Fica ali do lado do pisca alerta! Maria, underline, Fernandita, underline, BR! Você namoraria o fim de Hora de Aventura? Hummm... Ai! Não! É colega de trabalho, não pode! Ayesha, underline, Waller, Waller, Robert! Se o super-homem é tão esperto, por que ele usa cueca por cima da calça? Ai! Pra não sujar cueca! Óbvio! Urgh! Que nozento! Vitória, underline, Jennifer! Malu, pinta esse cabelo de outra cor! Voooocê tô precisando mudar o visual! Hummm... Beijinhos! Nã! Nunca! Aline.muniz.395017 Salcete! Salcete, gente? Por que você e o Willem são os únicos rosas? Acho que é o destino! Hummm... Rosa? Acho que é alguém adultônica, hein? Ô, underline, mundo, underline, de, underline, mun... Qual você prefere? Gato ou córneo? Gato mais unicórnio? Lema córneo? Lema mais unicórnio? Ou malucórnio? Você mais unicórnio? Hummm... Ai, gente! Eu não consigo decidir! É tudo tão fofinho! João Kleber, underline, manzoli! Como é fabricado o leite em pó? Muito simples! Você precisa de um copo de leite. Aí você pega uma luva dessas aqui... Estala os dedos... E tá pronto! Ai, gente! Tudo bom? Hoje você vai aprender a desenhar o meu estilo mais fofo! Já pegou o lápis e papel? Então vambora! Primeiro a gente faz uma bolinha redondinha! E pra finalizar, é só adicionar todos os detalhes! Acabou! Hã? Mentira! Primeiro vamos fazer um retângulo! Começou fácil, né? Depois você arredonda as duas pontas de baixo assim... Duas bolinhas aqui, uma do lado da outra... E outra bolinha dentro de cada uma delas! Faz um S em cima de cada um dos olhinhos... E depois é só fazer uma curvinha ligando a ponta! Hum, já tô gostando! Faz uma curvinha aqui embaixo pra fazer a minha boquinha... E uma bolinha embaixo de cada olho pra fazer as minhas bochechinhas... Marca registrada! Já tenho meu roxinho pronto! Ai, nossa, como eu tô fofa! Continuando! Faz uma curvinha acima de cada olho pra fazer a minha sobrancelha... E depois é só engrossar a linha! Um C de cada lado pra fazer as minhas orelhas... E não pode esquecer dos meus brincos, hein? Tá quase lá! Pra fazer meu cabelo, primeiro você faz uma bola achatada assim... E depois faz três bananinhas, ó... Uma aqui, uma aqui e uma menorzinha aqui! Não vai me desenhar descabelada, hein? Agora só faz uma curvinha da orelha até aqui... E uma daqui até aqui... E pra finalizar e ficar bonitão, você tem que apagar essas linhas aqui! Ah, e é bom não desenhar com muita força não, pra tu poder apagar depois, né? Faz duas linhas do lado das sobrancelhas... E uma bolinha pro brilho maravilhoso dos meus olhos! Ah, o meu desenho ficou muito fofo, né? E eu tô louca pra ver como é que ficou o seu, então posta aqui pra eu ver! Ah, e qual dos meus amigos você também quer aprender a desenhar? Comenta aqui, hein? Beijo! Fui! Ai, gente! Chegou a hora de mais um Animalu Responde! MariaDuda0.7 Faz um vídeo com sua cor real? Tá! Lá vai, hein? Tcharam! Ana Underline Julia Underline Fuentes Se a Agatha é uma vampira, o Kotô com o anime e o Willen e a Rebeca são bruxos, o que eles estão fazendo na sua casa? Ah, vilão do baia! Minha mãe dá lanche! Busados... GCC César! Ei, quando eu vou ver a sogra do Willen? Ah! Ele tá namorando?! Ah... Eu... Não sei... Eu não tava sabendo. Que eu saiba, ele não tem sogra, não, gente. Próxima! Ana Julia Firmino de Souza. Gente, se não me completa esse aqui, faltou só o CPF! Você sabia que você é muito fofa? Oh, sim! Claro! Gostaria que você fizesse uma carinha muito fofa. Muito obrigada, meu aniversário é daqui a um mês. E sei lá quantos dias... Sei lá, eu acho. Dou aqui, underline, e, underline, g, g. Algum dia, você já soltou pum em público? Ah! Não, hein? Claro que não, minha moça! Sou muito educada! M, underline, Julia, underline, Sylph! Malu, manda um beijo pra mim em um dos seus vídeos. Ah... Eu até mandaria, se você... Se eu soubesse se você tá pedindo, perguntando... Ah, não entendi! Ai, a falta que faz um ponto de interrogação, né, gente? Beijo! Gu, underline, Vasconcelos! Por que você não reage aos desenhos dos seus inscritos no canal? Olha! Não é que é uma boa ideia, menino! Tá aí! Postem suas fanarts com a hashtag AniMalu E quem sabe eu não reaja ao seu desenho! Hum... Esse foi o AniMalu Responde! Aqui no Insta! Até o próximo! Beijo! Fui! Oi, gente! Já que eu tô aqui no IGTV no Instagram, Eu decidi fazer a louca dos filtros E testar tudo que é filtro que tem aqui! Bora lá? Solta a vinheta, Willen! Ai, isso ficou horrível! Hum... Mas bem que uma vinheta não caia mal aqui pro programa, hein? Caramba, gente! Tem muita função... Ai, não sei se eu tô gostando... Não sei se eu tô me sentindo esquisito... É a festa! Você tá achando que eu sou o quê pra ficar mexendo no meu vídeo assim? Ai, meu Deus! Eu vou derrecer! Ai, isso ficou tão fofinho! Ué! O que que isso faz? Ai, gente! Eu tô gostando desse! Ai, esse foi lá do céu! Hum! Gente! Essa aqui não fez nada! Quê? Ah! Alguém me dá a cara! Minha cara! Por favor! Ai, gente! Eu aposto que tem um monte de segredos nos meus vídeos que vocês nunca descobriram! E hoje eu vou revelar cinco deles! Muita gente não sabe, mas o Shupika fala ao contrário! Olha só essa cena! Ah! 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 Eu quero comer! Gente, eu vou... Ah! E agora, ao contrário... Ah! Eu amo todo mundo! Como vocês! Ah! Eu quero comida! Eu quero comida! Eu amo todo mundo! No episódio Provando Comidas de Desenhos Animados, bem aparece aquele caramujo. Caracol, caramujo. Ah, sei lá, aquele bichinho do Hora de Aventura. Hum, tortinha cheirosa. Você já reparou que eu já tive um monte de pôsteres diferentes no meu quarto? Alguns de filmes, de séries. Esse aqui é o Tobias, que é um personagem do dublador Guilherme Bregas. Até demais. Um monte de gente famosa já virou desenho animado no meu canal. Felipe Castanhari, Cristian Figueiredo, Aruan Félix, Luba, Danilo Gentili, Mordecai, Rigby, Princesa Carosso e até a Rihanna. Tá, tá bom, a Rihanna foi mais ou menos. Deve ser isso. E aí, você viu todas? E qual você acha que tá faltando, hein? Comenta aí. Esse é só pros fortes e pros entendedores de manipulação de imagem. Se você der close, ampliar, aumentar o brilho e a saturação do olho do combão, você vai ver um símbolo de like. Ele foi colocado lá pra te fazer dar like intuitivamente nos meus vídeos. Então agora dê like nesse vídeo aqui. Intuitivamente. Vai lá. Já deu? Beijo, gente. Fui! Aí, gente! Chegou a hora de mais um Animal Responde! Primeira pergunta. Arthur, underline, Victor, 2006. Dois caminhões estavam voando. Qual o nome do caminhão? É caminhão pipa. Ah! Mas você pergunta e você mesmo responde. Próximo. Julio, underline, Cesar, 8192. Hashtag, Animal Responde. Se o homem não consegue ir ao sol porque é quente, por que ele não vai à noite? Ah! É sério mesmo que você tá me perguntando isso? Menino! É porque foguete espacial não tem farol! É lógico! Samira, underline, oficial, 2007. Todo mundo tem underline nesses nomes, gente? Criatividade. Hashtag, Animal Responde. Onde tu mora? Por enquanto que eu saiba na minha casa mesmo. Duda, 8858. O que você acha que seu crush vai pensar se você falar em voz alta essas letras? A, K, B, I, D, K, A... Caraca! Verota! Próximo. Arthur, underline, vê lá. Duvido você dar um mortal. Viu só? Três mortais! Te mate. Bruna Fê Santana. Quando vai voltar a postar vídeos legais de novo? Manda beijos. Htttd.aniel Uma villain é parente do arqueiro de xirra? Ih! Claro que não, gente! Hum, mas esse arqueiro até que é bonitinho, né? Giosantoro.fbs Malu, você prefere sorvete de abóbora ou batata frita de chocolate? Ah! Sundance de sorvete de abóbora com batata frita de chocolate. Lógico! Sofia, underline, otaku, 20. Animalu, eu vou direto ao ponto. Em uma realidade alternativa, você seria a namorada... Ah, agora eu vou direto ao ponto. Vocês já perceberam que quem começa dizendo Eu vou direto ao ponto não tá indo direto ao ponto. Se fosse pra ir direto ao ponto, a pessoa diria direto ao que ela quer falar, e não Eu vou direto ao ponto. O poder da síntese. Duda, underline, CM2721. Me passa o telefone do Willian. Se tu não quer, eu quero. Não! É, quer dizer, é porque eu não posso passar a informação confidencial das pessoas. O que você acha? Inclusive, a polícia vai entrar em contato com você logo depois desse vídeo. Oi, gente! Bem-vindos ao... Onde Malu reage a artes e fanartes que vocês enviaram pra mim e postaram nas minhas redes sociais. Eita, que título grande, hein? Vamos pra primeira arte! Ô, colorida, não tá esquecendo de ninguém, não, é? Só porque tá no Instagram, agora está mentindo a peste. Ai, é... A minha mãe me pediu pra participar desse episódio. Não faz essa cara, não! Então bora logo ver esses desenhos. Uuuuuh, 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 uuuuuh. Tô toda outfitzinha. Quantos tosos a princesa merece? Eu só não sei porque tem que um negócio todo desfocado aí. Tá estranho isso. Eu fiz isso porque não tem nenhuma marca patrocinando a gente ainda. Aprende que sua mãe de sua mãe sabe mais. Ah, olha essa aqui. Finalmente alguém me reconheceu pela super heroína da internet. Qual é o seu super poder? É super domingo? É super comer o dia todo? É super ir no supermercado? Ah, é? Então me fala aí, qual é o seu super poder, mamãe? O meu poder é entregar várias quentinhas sem nem sair de casa. Ah, mas eu sou eu que entrego. Meu super poder é te dar ordem e o seu super poder é me obedecer. Huuuuh. Huuuuh. Olha, nesse aqui eu tô bem vintagezinha. Hum, bem vintage. Na sua época era assim, né, mãe? Preto, branco, qualidade duvidosa e tudo meio esquisito, né? Na minha época ninguém desacatava os mais velhos, não. Ah, eu sabia que eu ia ficar ótima sem indicar o girl. Tem um chupica na minha bota. Malu tem louça aqui. Ai, mãe. Malu tem louça aqui. Mãe, peraí, rapidinho. Ó, se você quiser ver a sua panace aqui, é só postar o seu desenho com a hashtag animal. Beijo. Fui. Esfrega só com o lado verde. Malu tem louça aqui. Ai, gente, tá na hora de mais um Animal Re... Caraca! É sério isso, gente? Oi, gente! Acabei de lançar meu episódio especial no YouTube usando acessórios famosos. E resolvi continuar aqui com os que não entraram no vídeo. Então, vambora! Olha só que escudinho lindo! Não sei se já deu pra perceber, mas eu adoro rosa. O que será que ele faz? Gente, peraí! O que está acontecendo? Está me levando pra onde? Ah, esse não é possível que ninguém aqui saiba pra que serve, né? Pra pregar quadro na parede! E é o que eu vou fazer agora. Ai, Josh! Ai, que troço pesado! Ai, uma varinha mágica! Hum, chuva de like! Chuva de seguidores! Agora... Ai, prepara! Chuva de dinheiro! Ué! Cadê? Ai, que droga! Comecei pelos pedidos errados. Até a próxima, gente! Façam escolhas melhores! Oi, gente! Voltando aqui pra te dizer que ainda tem muito acessório e maneiro de desenho pra testar! Olha só! Que negócio é esse? É bichinho virtual isso aqui? Daqueles que se a gente não cuidar direito morre? Malu, sim! E aí, se desenvolve para... ANIMALU! Gente, com esse negocinho aqui, eu tô poderosa agora! Eu sou a cavaleira da noite. Ninguém vai me derrotar! Peraí, gente, que eu vou conseguir! Você viu que eu levanto um pouquinho? Olha só que eu consegui! Era tudo o que faltava pra eu ser uma fada de verdade! Isso só pode estar quebrado! Um barril? Como assim, gente? Gente, caramba! Eu nunca imaginei que isso era assim aqui por dentro! Tem até sanduíche de presunto! Não tem mais! Oi, gente! Tudo bom? Hoje você vai aprender a desenhar minha best! Ágata! E aí? Já pegou lápis e papel? Ah! Agora sim! Vamos começar com um quadrado! Que nem da outra vez! Já tá acostumado, né? Começou fácil! Vambora! Aí, a gente arredonda essas duas pontas de baixo assim! E agora uma bolinha bem redonda aqui! E uma igual aqui desse lado também! Faz essa linha aqui bem no meio dos olhos E conecta com duas curvinhas pra fazer os cílios! Aí tu preenche por dentro! Uma curvinha aqui e aqui pra terminar os olhos! E uma curvinha pra baixo pra fazer a boquinha dela! Porque se eu fizesse ela sorrindo, ela ia acabar comigo! Uma curva aqui e outra aqui pras sobrancelhas! E é só engrossar pra completar a cara de brava dela! Uma bananinha de cada lado pra fazer o formato das orelhas! E uma bolinha achatada de cada lado pros brincos! Um curvão aqui no alto e um vebrim no meio dele! Uma bola amassada aqui pra fazer o cabelo! E uma bananinha aqui no meio do tapete! Ah, quase uma banana split alienígena, gente! Cheio de bananinha! Uma curva do lado de cá! Uma curva do lado de lá! E duas menorzinhas! Uma aqui e uma ali! Pro detalhe do cabelo! E agora é só apagar essas linhas sobrando! Vê se não desenha muito forte pra você poder apagar, hein! Ah, e não pode esquecer das olheiras dela! Porque a gente vive virando noite maratonando sério! E aí? O que você achou? Eu adorei! E agora eu quero ver como é que ficou o seu! Então manda aí o seu desenho com a hashtag AniMalu pra eu ver, hein! Ah, e me diz qual dos meus amigos você quer aprender a desenhar! Comenta aqui embaixo! Beijo! Fui! Oi, gente! E como eu tinha prometido, eu vim aqui trazer mais alguns desenhos de youtubers no meu estilo! O quê? Você ainda não viu o vídeo que acabou de sair no YouTube? Então corre lá pra ver! O jogo aqui vai ser o seguinte! Eu vou desenhar e dar várias dicas! Será que você consegue adivinhar antes que eu termine? Então vambora! Ela é uma youtuber linda e maravilhosa! É a minha Bia Pepe! Ah, depois da Agatha, né? Ela fez muito sucesso no YouTube e agora tá fazendo muito sucesso aqui no Insta também! Pegou umas dicas comigo, né? Já sabe quem é? Ela já fez filme, já fez novela, tem livro! Olha só! Essa é a última dica pra acertar! É que ela é fera! Que fera! Ela é... É a Képera! Ai, ficou tão linda! Ele é youtuber! Óbvio, né? O vídeo é desenhando youtubers. É um dos youtubers mais antigos que tem! Quando ele chegou aqui, era tudo mato! Como assim? Ainda não sabe quem é? Tá! Outra dica, hein? O irmão dele também é youtuber e também faz muito sucesso! Ó, última dica, hein? O pai do pai dele é avô dele! Então ele é... Neto! É o Felipe Neto! Ih, gente! Qual é o cabelo dele mesmo? Toda vez que eu vou conferir a cor já mudou... Ah, vou pintar assim! Se não for, já foi algum dia! E aí? O que você achou? Ficou legal, né? Ó, tem mais um, hein? Lá vai! É um canal grande, mas tão grande, mas tão grande que já devia ter ganhado umas três placas de diamante! Ele é um dos youtubers mais engraçados! Ah, ainda não sabe! Ele sempre começa os vídeos fazendo uma dancinha! Hum, essa dica foi de bandeja, hein? O nome dele é mais fácil de acertar do que o do Willen! É o Enderson Nunes! É, ainda moraram! E aí? Você gostou? Conseguiu adivinhar todos? Me conta! Comenta aqui embaixo se você acertou antes do fim do vídeo! Não vale mentir, hein? Ah, e marca eles aqui embaixo pra ver se eles me notam! Beijo! Fui! Oi, gente! Acharam que tinha acabado? É! Pois não acabou! É hora do... Testando acessórios! Testando acessórios! Ah! Eu tô bem! Ah, eu já sei de onde é! Eu jogava muito nesse jogo! É daquele menininho azul que parece com o Toco, né? Adorava! Ele dá vários tiros! Piu, piu, piu! Piu, pra! Piu, piu! Ai! Like mágicos! Ih, o que é isso ali? Controle remoto? Ah! Eu já cansei desse martelo! Inútil! Ah! Chega! Ah! Chega! Ai, gente! Como vocês pediram muito, hoje vocês vão aprender a desenhar a minha mãe! Então pega logo papel e lápis que a gente vai começar! Nem vem com essa ideia de me desenhar não, porque eu acordei péssima! Ai, mãe! Tá, então... O que falta? Eu já desenhei todo mundo. Tá, então vou desenhar o villain mesmo! É o que tem pra hoje, né? E a gente vai começar com o quê? Com o quê? É isso aí! Um quadrado! No caso do villain, um quadrado bem reto e chato! Aí, faz uma bolinha de cada lado pra fazer os olhos e uma menorzinha dentro de cada um deles pra fazer a pupila. Tem que arredondar a base do quadrado pra fazer as bochechinhas... Ai, tem que ser fofinho! E uma curvinha de lado pra fazer o sorrisinho debochado dele. Um C de cada lado pra fazer as orelhas... Diabano! E uma bolinha dentro de cada uma pra fazer os alargadores. Aí, põe uma linha no meio de cada um dos olhos pra fazer o olharzinho de debochado. E pra completar a cara de deboche, uma curva pra baixo aqui e uma pra cima aqui desse lado. Aí é só engrossar pra terminar as sobrancelhas. Um V aqui embaixo e três curvinhas em cima pra terminar a barbicha de bode dele. Uma bananinha aqui, uma aqui e uma grombona aqui fazendo o topete. Uma curvinha aqui, outra ali, mas essa daqui pra terminar o cabelo. Ai, agora é a hora que eu mais gosto apagar as linhas que estão sobrando. Ó, e lembra que se você desenhar muito forte, não vai conseguir apagar direito. Hein? Ai, gente, olha como ele ficou lindo. Legal! É, e agora eu quero ver o seu desenho, hein? Então posta aí com a hashtag Animalu pra eu dar uma olhadinha. Ah, e qual dos meus amigos você quer aprender a desenhar? Comenta aqui embaixo, hein? Beijo! Fui! Oi, mano! Essa brusou toca pra quem gosta de anime. Então vamos aprender a desenhar o meu amigo kawaii, o Kotoku? Estão prontas? Lápis e papel na mão. Vamos, gente? Tem paciência, não. Começando com um quadrado. Lembra de não forçar muito pra conseguir apagar algumas coisas depois, hein? Arredondar as pontas de baixo pra fazer as bochechinhas desse fofo. Uma bolotinha de cada lado pros olhos e uma dentro de cada um pra fazer as copilas. Uma curvinha aqui embaixo pra boquinha dele. Ai, já tô gostando! Um C de cada lado pras orelhas e esses risquinhos aqui embaixo pras bochechinhas. Uma curvinha em cima de cada olho pra fazer as sobrancelhas e agora é só engrossar. Engrossa bem, porque o Kotoku tem a sobrancelha bem grossa. Mas tá adorando aquilo ali. Um W aqui e uma curva pra cima pra terminar o óculos do cotoquinho. Uma coxinha aqui e uma bananinha de cada lado pra fazer o cabelo. Uma curvinha aqui, aqui, aqui e aqui! Terminando o cabelo. E agora é só apagar essas linhas sobrando. Ai, adoro essa parte. Vê se não desenha muito forte pra você poder apagar, hein? Eu sempre falo e sempre tem gente que reclama depois. Ah, e se você apagar uma linha a mais não tem problema, você pode voltar acertando depois. Uma curva em cima de cada olho pra fazer os cílios. E tem que pintar dentro pra deixar bem bonitinho. Uma bolinha dentro de cada olho fazendo os brilhos dos olhos. Ah, faltaram duas linhas dentro dos óculos fazendo os brilhinhos. E... Tá pronto! Sobrancelha! E aí, gostou? Muito lindo, meu miguxo, né? Ai, eu tô doida pra ver como é que ficou o seu. Então posta o seu desenho com a hashtag Animalu pra eu poder ver. Ah, e quem dos meus amigos você quer aprender a desenhar na próxima, hein? Comenta aqui embaixo, hein? Beijo! Fui! E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?